Ok, essa opção de fazer dessa forma é minha. Agora eu preciso tirar todas as expectativas de que o outro também faça da mesma forma. Porque, gente, a coisa mais linda do mundo é a diversidade. É cada um pensar de uma forma, é cada um agir de uma forma, é cada um estar da sua própria forma. Cada um falar da sua própria maneira. Cada um viver a sua própria verdade. Cada um contribuir com a sua energia. Imagine se tudo fosse igual, como diz minha irmã, que seriam das outras cores se todo mundo gostasse do azul. Então, a gente não é igual. Porque a gente não está vivendo personagens iguais. A gente teve uma série de experiências anteriores, de histórias que a gente vivenciou, e que estão em nós, em toda a nossa ancestralidade, seja ela cósmica, seja ela terrena. Está tudo aqui no nosso DNA. E nós expressamos isso de formas diferentes. E por isso que é tão bonito a ela chegar aqui e falar da forma dela, e eu falar da minha forma, e o outro falar da forma dele. de cada um trazer o mesmo assunto, por abordagens diferentes, e por isso é tão enriquecedor trabalharmos em conjunto. Porque não é só uma fração de uma visão. São visões. A minha visão bate com determinadas pessoas, a Dayara com outras e outras pessoas com outras, e por aí vai. E a gente vai agregando mais e trazendo mais enriquecimento para tudo isso. Obrigada. 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 O que é isso?